Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrante. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. O vestibular 2020.1 do Unifacol será realizado nesta quarta-feira, dia 15, a partir das 7 da noite. As provas serão aplicadas na Escola Municipal, 15 de março. As inscrições ainda podem ser feitas gratuitamente na Secretaria de Educação do município, localizada na Avenida 20 de dezembro, das 7 da manhã à 1 da tarde, sendo necessário a apresentação de documento oficial com foto. Além da aplicação das provas no município, o Unifacol oferece também descontos de até 45% nas mensalidades dos alunos aprovados em Xangrante.